Música No mesmo dia em que saiu a edição do jornal, recebi uma carta de Brasília Bom, todos sabem, não é segredo pra ninguém que eu e o vereador Maurinho Góes fomos a Brasília, protocolamos vários projetos, dentre eles o projeto do trem turístico de São Roque E aqui na carta do deputado federal Vitor Lippe, depois eu posso até disponibilizar pra imprensa, pra quem quiser Temos amplas condições de tocar esse trem aqui em São Roque Não tem muita dificuldade, a única dificuldade que temos, temos uma MV Imaelask que é um aparelho de mudança de via, temos que construir um Imaelik Não vejo dificuldade nisso Alguns dizem que a bitola é errada Ou se a bitola é errada, como é que fizeram a inauguração da Maria Fumaça, São Roque Imaelik com os prefeitos de Fumaça e São Roque Imaelik Desde que comprei 2010, é dito assim, ah não, amanhã a gente já vai colocar, tá fácil de pôr no trigo É só fazer isso, só fazer aquilo Desde 2010 até a campanha eleição em 2012, estava dizendo que ia pôr essa máquina no trigo Então esse cara enganando a população com essa falinha, que ela tá fácil, tá fácil, tá fácil E a máquina tá aí, quando a gente tomou o conhecimento e a atenção justamente pra poder ver se tinha condição Foi notado que realmente o custo é alto, é um crime de imporabilidade administrativa comprar um equipamento desse sem ter o devido projeto e a virtualização dele Então fica fácil falar, e falar que tem documento, tem isso O fato é que ficou dois anos e pouco com a máquina e não pôs pra rodar E isso prova muito mais do que alguém faz Eu tenho em vista, na minha opinião, raciocínio Que para São Roque, São Roque, lendoando esses trens Esse trem, essa mané de fumaça Está perdendo uma grande oportunidade de realmente ajudar a fomentar o turismo no nosso município Ah, mas vamos retroalhar e ir pra frente e vamos uma empresa virar para a cidade Se o município está com dificuldade para colocar em tratamento, esse projeto, governador Como é que uma empresa privada vai conseguir contar com a vontade? Seria muito mais fácil um município que tem toda uma estrutura Tem algumas facilidades, não tantas, mas assim Tem como conseguir colocar esse trem para andar, rodar Eu, inclusive, entendo plenamente que é fantástico Seria fantástico, sim, pra cidade, toda a região, pro município Receber esse tipo de turismo, né? Porque realmente é muito bacana Porém, essa administração também tentou Teve reunião em Curitiba, teve reuniões E o final que realmente é infiável E foi ainda dito que antes era o problema da LL Porque ainda tinha um fluxo grande de equipamentos Mas agora é o contrário, parece que a LL faliu e está com problema Foi só isso que eu ouvi, não estou vivendo com segurança E está com problema até lítico Então está tendo intervenção em toda a linha Não se sabe então pra quem que vai ficar e o problema aumentou Porque hoje você não pode pedir pra LL Que ainda é LL, mas ela vai sair Não se sabe quem vai entrar, sobre concessão Se é pra quem vai ficar Eu tenho conhecimento que existe uma representação no Ministério Público Sobre a questão da Mariela Massa Eu acho que a primeira situação, nós temos que levantar Como originou Eu não sei quem que representou Quem fez essa representação E como é que está no Ministério Público Eu acho que tem que ser o primeiro passo Vamos levantar essa situação Pra ver o andamento dessa situação Uma outra situação que eu vejo Que nós temos que também buscar esclarecimento Há uma discussão Que estaria se pagando lá pelo pátio O pátio onde está a Mariela Massa E aí nós temos as informações distorcidas O pátio aqui onde eu sei é da LL A LL tem o entendimento De colaborar nesse projeto Então, eu acho que nós temos Primeiro, vamos esclarecer essas situações Como é que está no Ministério Público Se realmente está tendo um custo Toda essa situação Música 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 Música